Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá? Jurinha, o que você veio fazer aqui? Gente, eu vim tratar uns assuntos com vocês aqui importantes e esse vídeo não vai deixar de ser importante aí pra tua vida. Pode ter certeza que não, tá? A gente tá aí em época de festa, né? Ano novo chegando e as pessoas, elas começam a projetar, né? Um ano novo, isso é normal, isso é muito bom, né? Criar expectativa pro ano novo que vai se iniciar, não é verdade? Pois, muito bem. E aí, qual é a sensação? O ano novo chega, vai passando os meses, ele vai se tornando o quê? Velho, não é verdade? Sabe o que eu tenho pra te dizer e pra te orientar? É o seguinte, gente, as expectativas que você cria pro ano novo que vai se iniciar, elas têm que permanecer o ano inteiro, tá? Se você tem um projeto de vida, um projeto pra mudar a tua vida financeira, ou até mesmo um projeto pra mudar a tua vida amorosa, Não é porque vai passar aí o janeiro, o fevereiro, o março, o abril, o maio, aí parece que as coisas não vão nunca mais acontecer. Que isso, gente? Não pode ser dessa forma. Sabe por quê? Porque você tem que projetar o seu ano, tá? Claro que o amanhã não nos pertence, a gente sabe disso, mas é tudo manuseado pelo nosso querer e pela nossa fé, porque querer ainda é poder, vocês sabiam disso? Então assim, comece a projetar o seu ano, comece a fazer seus projetos, mas com a finalidade de aproveitar o ano inteiro, e que esse ano seja um ano novo pra tudo que você queira fazer, queira iniciar, queira concluir, ele vai ser um ano de propósito. 2024 vai ser um ano de propósito. Tem gente que projeta, aí vira o ano, depois vira o outono e não conseguiu fazer nada. Mas isso é por quê? Porque falta foco. Porque vocês acabam focando nos problemas, nas dificuldades, e aí vai ficando pra trás os projetos, né? As realizações. Então o que você tem que aprender? Que o ano, ele vai ser completo, ele vai ser novo, de janeiro a dezembro. Porque vai ser o ano que você vai projetar e vai concluir. Por isso que vai ser um ano novo. Porque é esse ano que você tá escolhendo pra fazer tudo que você deixou de fazer nos anos anteriores, tá? Então vamos lá. Gente, janeiro eu vou manter os 40% de desconto nas minhas consultas. Eu vi a necessidade que muitos têm aí de estar entrando em contato comigo pra fazer sua consulta e ser direcionada até um trabalho espiritual. Eu vi a necessidade que o povo tem e que muitas das vezes é dificultada por conta do financeiro. Então eu vou aqui me comprometer com vocês em manter os 40% da agenda em janeiro. Porém, ouvir o vídeo, quer a consulta, entra diretamente em contato com a minha equipe que as vagas não esperam. O pessoal tá entrando com tudo pra aproveitar esses 40% desses dois meses lançados. Então assim, não fica de fora dessa não. Porque depois, fevereiro, vai voltar à normalidade. Então eu defini mais essa oportunidade em janeiro. Porque a gente concluiu a necessidade e a carência das pessoas em serem orientadas. Em até serem direcionadas a um trabalho espiritual. Então tá mantido aí em janeiro. Os 40% de desconto na minha consulta, tanto de vídeo, quanto de voz. Tá bom assim? Perfeito. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Gente, o ser bom não quer dizer ser besta, ser bobo. Tudo tem um limite. Esse ano que vai se iniciar, você começa a ser mais seletivo em relação a pessoas que estão em volta de você só te sugando. Começa a dar um corte nisso. Sabe por quê? Porque no dia que você falar não, você vai ver como é que funciona a coisa. Então começa a ser mais seletivo. Problemas que não são seus, você começa a tratar de maneira diferente. Ou melhor, nem trate. Tá? Outra coisa, 2024, você vai aprender a se autovalorizar. Uma das coisas que eu sempre bato aqui, na tecla, na mesmice, é aprenda a fazer falta para aquela pessoa ingratar. Aprenda a fazer falta. Não interessa o tamanho do sentimento que você tem por aquela pessoa. Se você ficar atrás, essa pessoa vai te pisar, vai continuar te pisando. Isso é teórico, gente. Vocês estão entendendo? 2024 é o ano que você vai entrar com tudo. Mas você vai aproveitar o ano de janeiro a dezembro. Porque esse ano de 2024 ele promete. Nós estamos, gente, sob efeitos de espiritualidade adversa. Nós estamos sob efeitos de comportamentos humanos estranhíssimos. Tudo voltado para a espiritualidade. E fenômenos naturais que vão, sim, influenciar o ano de 2024. Então, eu tenho certeza absoluta que se você começar de agora a projetar tudo que você tem para projetar, independente dos meses se passarem, porque de uma coisa você tem que ter consciência. O querer, como eu falei, é poder. Só, gente, que é passo a passo. É gradativo. A ansiedade, fica de mal com ela, por favor. Manda essa ansiedade passear. Corta a amizade com ela. Porque a ansiedade, ela tem sido um dos piores males acometidos aí na humanidade. O que você não conseguiu em 2023, e que é humanamente possível, você consegue em 2024. O que você não conseguiu, né? De progresso amoroso em 2023, você consegue em 2024. Sobre o seu trabalho, sobre o seu financeiro, você consegue em 2024. Porque você vai começar esse ano com a visão diferenciada. Coloca na sua cabeça que o ano de 2024 vai ser o início. Postergado das suas realizações. Esticado. E que ninguém mais vai te segurar. Tá? Zuri, o que é que você orienta a passagem do ano? O que eu oriento é que na passagem do ano, quando estiver ali se aproximando de meia-noite, que você reserve um tempinho aí, faça uma oração. Fale com o Papai do Céu e agradeça por estar vivo, pela sua família. E já começa, nessa sua reflexão, nessa sua oração, petição e agradecimento. Ah! Presta atenção. Visualizar como você quer o seu ano de 2024. Zuri, que cor de roupa eu coloco? Gente, você coloca a roupa que você quiser, a cor que você quiser. Tá? Porque o que vai influenciar é isso aqui, ó. Coloca o vermelho. Ah, vai favorecer o quê? Não importa o que vai favorecer. Mas se você tem as suas crenças, né? Tudo bem, coloca o seu branco pra ter muita paz. Mas mesmo se você colocar um preto, você terá muita paz. Porque assim você quer, assim você deseja. Parem de ficar limitados a crenças limitantes. 2024 vai ser o seu ano. Ih, Zuri. Ai, todo ano é a mesma coisa. Porque você se deixa se comportar da mesma forma. Zuri, eu passei tanta dificuldade no ano de 2023. Não mais em 2024. Porque você não quer. Porque você não vai se permitir. Zuri, eu fui tão humilhada em 2023. 2024, não. Mas isso, você tem que ter a consciência. Que 2024 ele vai permanecer novo do início ao fim. Aquela musiquinha que fala. Adeus ano velho, feliz ano novo. Ah, para, gente. Faça do seu ano novo o ano inteiro. Porque o ano todo você vai ter projeto. Você vai requerer mudança. Você vai propagar mudança. Vocês entenderam? Eu vou aguardar você. 40% mantido. Porque eu vou estar te orientando no teu ano aí de 2024. Zuri, os trabalhos espirituais. A gente está vindo com tudo com eles. Com tudo. E você não pode ficar fora dessa. Zuri, minha vida emocional está uma porcaria. Vem consultar comigo. Eu vou estar te orientando. Zuri, minha vida profissional está uma droga. Minha saúde está uma porcaria. E eu vou, sim, te orientar. E a gente vai entrar no 2024 com tudo. Clica aí. Entra em contato com a minha equipe. Tá? Já com o desconto. Com 40% de desconto em cima da minha consulta. Porque a gente vai fazer diferente o ano 2024. Ok? Estou te esperando. E já te desejando o melhor ano novo. Feliz Natal. O melhor ano novo da tua vida. O início de muitos que virão. Um beijinho pra vocês. E eu te aguardo, viu? Tchau, tchau.